O Senhor fez transporte de carga com mulas até com que idade? Até com que idade que o Senhor transportava? Até a idade de 50 anos, 60 anos. O Senhor parou em virtude de quê? Eu parei e fui mexer na roça fazendo, cria vaca, cria boi, depois fiquei velho e passei por aqui para descansar e inventei burba para comer, para não ficar à toa, porque quem trabalha não fica à toa, não gosta, até hoje eu faço qualquer coisa, ali meu já está fazendo uma régua, que não gosta à toa, estou com 90 anos e não gosta à toa, fica à toa para mim é uma doença. Tem hora que o mestre está fraco, a gente cansa de ficar à toa, e eu faço uma cabeçada, faço uma régua, para não ficar à toa, e ali eu venho dele, não está parado. Quais eram as cidades por onde o Senhor passava? Eu faço aí, Etinga, não é a cidade, é Etinga, é o município ainda, de Teubim, de Tionha, depois eu entro em Virgínia. Ficava um mês, que ficava um mês fora de casa, tinha viagem, não é? Ficava um mês fora de casa? Um mês. Nessa época, o Senhor levava que mercadoria para essas cidades e trazia de lá quais mercadorias? Levava açúcar, coberta, panela de ferro, comprava fora e levava, né? O Senhor Batista tinha muita ferradura, e que dá para cá vinha agora a cerveja, o trigo, o sal, o café. Nessa época, como é que fazia para gelar cerveja? Hein? Como é que fazia para gelar cerveja? Quase não tinha nada de gelar, bebia quente, não usava nada disso. A gente usava o tanque d'água e botava cerveja dentro que não tinha onde gelava. A gente quando viajava, o pessoal de casa ficava esperando, né? Tardinho foi quando chega, né? Já sabia, quando o dia foi, sabia quantos dias gastava. A gente viajava três colegas no dia, achava cedo, até os burros. Se costumou posar ali, se fosse para ele passar d'água para frente, ele mancava. Algum cansava. Agora, para vir até no ponto, ele vinha com toda a coragem. Agora, se eu tocasse para frente, ele... E morrecia, né? Tinha que ficar ali. Já tinha os pontos, até esses, quando estavam os pontos, né? A viagem. Se você tinha de quem quiser passar, ele passava, mas cansava até burro o caminho. pingava de burro à vontade, né? Agora, no outro dia, riava, soltava, ele ia com toda a vontade. Chegou no ponto, outra vez, mancava, né? De ranchar. Essas mercadorias, o senhor trazia para o comércio, né? Ou seja, trazia quantidade, porque sabia que ia vender. Isso. Quando eu saí daqui, já tinha falta das coisas. Nós íamos buscar, né? Para manter esse lugar. Aquele é pequeno. Poucas casas. O que pediu é novo. Ela era embaixo, na beira do rio, né? A gente levou, passou para a riba, né? 928, levou tudo aquilo. Sim. Essa época era uma época boa? O senhor gostava dessa época? Era mais difícil, né? Porque hoje o mundo é outro, né? Tem mais conforto. Naquele tempo não tinha. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, sofria. E hoje igualou, né? O mundo igualou. E o senhor tem saudade dessa época? Tem. Para mim... Para quem tinha um vítima, era bom. Mas os pequenos sofriam muito, né? Era mais apertado, né? É, vida estrofa. Antigamente é... A gente dava um quilo de tostinho num dia de serviço. Um arrapadou num dia de serviço. E tudo acabou. Exoujo ganhar... Quatro centímetros no dia. Ia ser que o tempo melhorou, né? Mas não tem. Ninguém... Ninguém sujeita mais isso hoje. Viajar com isso. Né? Uma caixa cerveja pesava cinco arroba. Quarenta reais de garrafa de cerveja. Numa caixa comprida. A gente ia pegar ele e botar no voo. Hoje o peso mais grande que tem é cinquenta quilos. Né? E ele já tá achando muito. Já quer passar pra vinte e cinco. O outro tá usando muito trem de vinte e quilos. E era oitenta quilos. Um saco... Um saco de saco pesava oitenta quilos. Um saco de cerveja pesava oitenta quilos. Quarenta reais de garrafa. Era mais sufrido. E o senhor pegava essas cargas todas pra colocar no lombo do animal? Todo dia. Tirava e punha. Todo dia, né? Todo dia tinha que dar clico. Quando... Acordava de madrugada pra ir apanhar animal no pasto. Pra... Pra montar e seguir caminho. O animal sabia que tava sendo procurado e que... Aí ele ficava quietinho e sumia, não ficava? Algum sumia. Ficava até de faia... Caçando ele. Procurando ele, né? Que ele não queria trabalhar, não, né? Não. Porque os burros... Os burros velhos eram mais sabidos. O mundo escondia, né? Caçava, caçava. Botava chocante, ficava aqui, tipo, paradinho, né? Porque quanto mais trabalha o burro... Trabalha, mais ele entende. É com nós mesmos. No serviço, custa apanhar ele. O animal mesmo. Quando você... Aí alva... Botava a cara em riba e soltava, né? Tem a mulher de guia, infetada, né? E tinha... Os burros já sabiam. Soltava ele e tinha o burro. O burro que trabalhava... Atrás da mulher de guia. Tinha o outro que trabalhava na frente do burro de coisa... O burro de trás, né? E aí... Aí ia. Mas pra... Pra ter não burro, custava muito. Daí depois ele ia... Os filmantes... Entendia tudo, né? Era o senhor que... Amançava ele, montava nisso, bravo. Fazia tudo, né? Pegava... Pegava um burro de dois anos, três e montava nisso. Cansei de montar... Dez burros, vinte. E quando eu chegava em casa, agora... Todos os montos... Que montavam num um dia... O outro no outro, né? E o senhor que cuidava dos feridos dele também? Dos ferimentos? Cuidava, ó... Não, se o burro pisasse, pisava atrás... Até deixar à toa, né? Se botar a canga num burro pisado, é crime. Não pode, né? É... A mula madrinha da sua tropa era bem decorada? Bem enfeitada? Era. Muito enfeitada. Um pitoral com... Com sete campinhas dessas, ó... Tinha a mais pequena, tinha a mais grande. Quanto mais... A madrinha era decorada... Enfeitada... É... Significava que mais dinheiro o tropeiro tinha? É... Quanto... Quanto mais... O tropeiro era... Melhor... A tropa dele era melhor... Mas enfeitada... Os burros, melhor... Né? A mesma coisa eles caminham hoje... Tem o bairro, que é o melhor, né? É a mesma coisa. Outra vinda podia comprar... Um burro caro... Comprar o... Mais barato. Era o... O que mais tinha, né? Entre aqui... Vida Lapa... Berilho... Tinha muitos tropeiros. Porque não tinha carro, né? Tudo ia passar em dão de voo. E onde estão esses tropeiros hoje? Hein? Onde... Onde eu encontro esses tropeiros hoje? Quase não tá tendo, filho. Morreu tudo, né? Que eu lembro... Nesse tem vivo... Tem eu e ouvido... Chapado do Norte.